Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, já ouviram o ditado O bom filho a casa torna? Então, cá estou novamente em Destiny 2 galera, depois de uma breve aposentadoria Estou aqui de volta pra trazer pra vocês uma gameplay da nova expansão A Queda da Luz A convite da Band que inclusive patrocina esse vídeo, muitíssimo obrigado pela oportunidade e pelo convite E nesse vídeo aqui, como eu disse, a gente vai conferir um pouco da nova DLC A Queda da Luz que está sensacional Lembrando gente que a DLC já está disponível e o Destiny 2 disponível para Playstation, Xbox, PC Tanto na Steam quanto na Epic Game Store, você já pode adquirir essa DLC Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição pra vocês poderem conferir o game Lembrando gente que essa, como eu disse, é a nova expansão do game Eu acho que é uma das maiores de todos os tempos, ela realmente traz muito conteúdo com uma nova campanha A gente vai ver um pouco dessa campanha aqui nessa gameplay Novos itens, novas armas, novas localidades, uma nova raid, entre muitas outras novidades Realmente é uma expansão bem parruda e é um bom momento pra quem estava meio aposentado, um certo tempo sem jogar Retornar ao game, por que gente? Porque além de ser uma nova expansão com muito conteúdo novo Se você está assim como eu, um tempo sem jogar, o seu equipamento está um pouco datado, você está com alguns itens meio ruins Você pode jogar normalmente porque você vai entrar com o nível de luz já equiparado, o nível de luz base Pra você poder aproveitar a DLC tranquilamente Eu vou jogar aqui no esquadrão com os meus amigos Everson e também com o Funk Black Cat Vocês vão conferir a gameplay, está bem divertida Também vão sair gameplays respectivas nos canais deles, então vale a pena vocês darem uma conferida E basicamente é isso gente, o link vai estar aqui na descrição, dá uma conferida E bora ver como que está essa DLC aí que tem muito conteúdo novo E é um bom momento pra um aposentadinho como eu retornar ao mundo do Destiny Então sem mais delongas, simbora lá Eita, olha as pirâmides loucas aí Caraca mano Zavalão da massa É a Amanda ali né, era a Amanda Caramba Olha essa, mano, esse testemunha é um negócio muito sinistro As pirâmides né Caraca, viajante, viajante É, é uma parte do que tinha aparecido no trailer né Só que, tá mais Caramba Cara, eu espero muito que essa DLC traga bastante lore, saca Eu acho que ela vai completar bastante aí uma lacuna de história do Destiny O que é aquilo A testemunha Seja o que for, a gente tem que dar um fim nisso Aí Aí Afinal, não é só que você não ganhe Esse é o que você não ganhe E aí O que você não ganhe A gente vai ficar Ah, você não vai ficar Aqui... Já está Cabe, acho que você não ganhe O que você não ganhe É isso que você não ganha E eles caras só tem maluco brabo, né, velho? Será o início do fim, mano? Hum. Calus. Calus está de volta. Encontraram o véu. Não estamos em condições de travar combate. Não temos escolha e não temos tempo. Osíris. Não morra. Guardião, ajude Osíris a chegar ao véu antes de Calus. Por favor, não tire os olhos dele. É a última vida que ele tem. O boneco já viu armaduras melhores. Ah, eu digo mesmo. Mas até que eu deixei o meu bonitinho, vai. Então tá... Razoável. O boneco do Funk ia falar pra você, viu? Tá muito feio, mano. Tá muito feio. Eu vou mostrar pro chat depois. Aê. Eu tô aqui. Cadê, 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 cadê? Caraca, o Funk tá muito bonito. Apreciou aí. Tá sendo uma barata. Eu tô com uma visão da confluência, mano. Caramba. Meu Deus. É isso mesmo, deixa eu ver. Deixa eu ver. Crássica. É a visão da confluência. Pode vir, mano. Pode vir. O cara já saiu atacando, mano. Nem viu que tinha um vidro, mano. Não. O cara é lento. Aqui a gente atira primeiro e pergunta depois, filho. A parada aqui é... Mexeu a tira, porque você vai aqui, né? Descendo. Titãzão. Pesado. Titãzão do Max, tu não deixou nem eu passar, cara. Nossa. Essas botas aqui pra pular mais alto eram muito boas, mano. Caraca, mano. Que da hora, velho. Já sento o dedo. Já sento o dedo. Opa, já caiu uns 100 gramazinha aqui, ó. Melhor esquadrão, então. Você viu? Eu tava com saudade desse gameplay. Nossa, demais. Cara, assim, o Destiny, a gameplay é absurdamente satisfatória. Não tem como. É muito bom. É muito satisfatória. Tanto era boa a gameplay que a gente jogava no PlayStation 4 a 30 frames e pouca gente reclamava disso, tá ligado? Sim. Acostuma. Eu não jogaria agora. É, depois você acostuma com os 60, né? Mas, pô, ainda assim de borraça, mano. Bom. Tá, vamos pra lá. Ali na porta, né? É, aqui tem um cálice, ó. Requer a chave do cálice. A gente não pegou a chave. Não. Acho que não pegou, não. A gente quer achar a chave do cálice, hein? Aqui, ó. Tem outro duto aqui, ó. Bora. Outra coisa também que eu sempre fico abismado é com o level design, cara. Principalmente das raids, né? Mas, tipo, no geral, assim, o level design desse jogo é insano. Cara, eu gosto muito que cada raça alienígena tenha uma arquitetura diferente, sabe? Sim. Não, ele tem todo um ecossistema, né, assim, diferente. É. Olha que lindo aqui, cara. Não sei se é impressão minha, cara, mas o jogo tá mais nítido, assim, geralmente. Geral, saca? Ah, eu tava vendo também. Você sentiu também, assim? Aham, tá mais bonito. Parece que tá até mais leve. A legião da sombra está um passo à frente de nós. A iluminação desse jogo é um contraste, assim, é sempre... Mano, sempre achei muito de... Você quer ir primeiro pra ver o que acontece? Você quer ir primeiro? Eu já desci aqui, ó, mano. É uma plataforma. Fota que é destemido, rapaz. Plataforminha básica, pô. Tem que ajeitar minha sensibilidade. Localizando agora. Consegui. Não estamos longe do núcleo. Sempre gostei de andar com a espada na mão, cara. Pra dar uma mobilidade... Gostosa. Precisamos dar um jeito de entrar. Eu passo dos lugares e caio no buraco. Trancada. Ó, o cara esse aqui trancado também. Mano, eu tô apreciando geral o cenário. Então, se eu chegar sempre depois... Vou até botar minha... Pô, nisso, peraí. Pô, nisso, peraí. Pô, nisso, bonequinho, cara. Tá feio demais, gente. Botei uma lança-granada. Agora nada me segura. Peraí que já veio a arma. Inclusive, alguma... Everson, tu que continuou jogando, eles nerfaram as lança-granadas, eventualmente? Essa temporada tá mais forte. Vai ser mais forte. Mais forte? É. Tá. Inclusive, o pessoal farmou muito o anoitecer grão-mestre pra poder pegar o God Roll dela. É? Dar o lança-granada. Eu peguei um cartão de acesso aí, ó. É lá da besta. A gente tem que ir lá na porta da besta agora. Engraminha. Ô, Max, tu chegou a pegar o... Chegou a pegar a época da caverna, mano. A loot cave. Nossa, demais. Vivia dentro daquela caverna. Cara, mano, era praticamente tipo um lugar de hangout, assim, dos amigos. É, é, basicamente isso. Mano, a gente passava tardes dando tiro na direção de uma caverna. Pior que às vezes nem precisava, tá ligado? Armou muito lá, mano? Boa! Quem não, né? Quem naquela época que não farmava muito? A gente deveria ter ficado pra trás pra proteger o viajante e o nosso povo. E tem uma masmorra lá agora que tem uma referência dela. Ah, sim. Ah, tá ligado. Tem uns bichos mortos, né? Isso. E você fica lá pra poder acionar a porta pra entrar. Você fica lá matando os bichos. Pô, fui seguir você ali. É. Nunca enfrentamos algo desta magnitude. Mesmo se você tivesse ficado, você não seria páreo para testemunha. É, mas vai fácil eu falhar. Pô, é, aviação. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, uma decepciona mais, né? Já deixou eu sem voz no começo da live. Cara, jogar Destiny é igual andar de bicicleta, mano. Você não esquece. É. Não tem como. Opa! É, aviação. Ah, eu tô com o espadão. O que foi isso? Bate a Galahorn no escuro do Max. É isso. O Galahorn. Peraí, peraí, peraí. Olha aí. O Peraí, olha. Olha. Essa arma tem história, hein? Eu tenho ela de verdade ali atrás, gente. Eu não cheguei a pegar ela, mano. Ela já passou por várias etapas já, mas tá boa. Você não pegou, faz? Eu tenho ela cinco vezes e não cheguei a pegar ela, mano. Caralho, deixa eu ver se dá pra abrir essa portinha ou eu quero outro cartão. Outro cartão. Outro? É. Lendário. É, eu não cheguei a pegar ela não, cara. Ó, eu tô gostando desse automático aqui. Boa, Max. Boa. Oi, o que que foi? O 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 que foi? Eu falei mesmo que ia querer solar os bichos tudo, é isso que você falou. Eu falei em off, né? Falou, falou. Falou, deixa que eu resolvo. Pode vir, mano. Não tem medo não, ó. Patiou, passou. Nossa, ei, três de padrão. É, pegou mais um... Ô, os machadinhos. Machadinhos. Como é que é o nome oficial, mano? Machadinhos. Acho que é machado mesmo, machado mesmo. Vamos fingir que é, né? Vamos fingir que é. Cachorro, machado. Caraca, isso me lembrou muita raid, hein? Ali tá o machadinho ali atrás, ó. Aqui embaixo, ó. Cadê? Aí, foi. Calma, tô indo, tô indo. Esse é o novo da nave inteira. Comunicações, navegação, mobilização. Olá, Krix, maldade, isso aí é calúnia. Destrói, destrói. Só dá tiro, só dá tiro mesmo. Dá pra vocês deixarem um pra eu destruir, por favor? Aí. Sim, tá aí, ó. Nossa, a sensibilidade também tá estranha, né? Eu sou enviado minha posição para você. Siga para essa nave. O que diz que a munição é infinita nessa arma aqui? É a especialidade do exótico dela ou a munição realmente é infinita agora? Ah, tem que ver o pack dela, não sei qual que você tá usando ela. Eu acho que eu não tô com ela aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, peraí. É só vir para cá o quanto antes. Acerte vários... Acertar vários tiros transforma seu próximo disparo num microfoguete teleguiado. Mas tá parecendo que a munição é infinita. A primária é infinita pra todos, velho. Ah, a primária é infinita agora. Primeira é infinita, é isso. Vou de arco, hein? Vai de arco? Vou de arco. Ah, peguei um ali agora, vou. Pegou agora. Só um arquinho. Deixa eu ver aqui, calma aí. É, teve um lootzinho ali, ó. Fung, você pegou? Teve, teve um lootzinho aqui. Eu peguei, eu peguei. Só que, mano, eu tô lotadaço. Eu não consegui desprestrar nada. Ih, rapaz, vai lançar essa planta para a zona aqui? É pra pular onde, cara? É pra pular onde agora? É pra pular onde, cara? É pra pular onde agora? É pra pular onde, cara? É pra pular onde agora? É pra pular onde, cara? É pra pular onde agora? É pra pular onde agora? Nossa, vocês tão vendo aqui embaixo? Meu Deus. Mano, pra quem curte uma ficção científica, isso aqui é um doce. Caraca, mano. Opa, tem que acabar aqui, bicho. Vocês tão vendo? Vocês viram como o som fica... Abafado, né? Abafado, né? É, porque o som no espaço não se propaga, né? Legal. Cara, eu não tenho mira boa o suficiente mais pra usar um arco, não, hein? Você vai acostumar rapidinho. Vamos ver. Ô, o Corpulento, sai da minha frente aqui, ó. Quem que é? É o Everson. Eu? É eu. Sou idiota. Meu Deus, essas botas são muito boas. Nossa, eu não morri porque o jogo não quis agora. Eu errei o pulo. Parabéns. Parabéns. Milagre que até agora a gente não errou nenhum pulo, né, cara? Olha essa trilha sonora. Ele tá acostumado a fazer as coisas do jeito dele. E parece que não mudou nada. Mesmo depois de... Agora ele só tem a gente pra tomar conta dele. Mais um... Certo. Esse é o plano. Destrua o motor. Nessa nave. Descei. A nave que estamos. Aqui mesmo. Onde você foi? Quer eu esteja louco ou não, precisamos impedir essa invasão. Farei o que for preciso para deter a testemunha. Então, se não vão me ajudar, me deixem em paz. Eu tinha umas lança-granada que recarregavam no coldre. Não sei se é essa que eu tô usando agora. É, é sim. É bom demais isso. Opa, saiu um. Escudinho cabal. Ae. Cara, o arco é muito bom, hein? Isso aqui, hein? Gostei, mano. Gostou do arquinho? Obviamente, cadência baixa, mas a força compensa. Eu acho que é lá em... É aqui mesmo. É imenso. Tem uma bandeirinha aqui, ó. Vou botar a bandeira. Vamos ver. Eu ainda tenho bandeiras. Ó, tem bandeirinha. Ae, ó. Repõe sua munição. Vamos girar o motor. Ó, os pistões girando. Muito louco. Caraca, mano. Tamanho de pistãozão. Casa de máquinas do Titanic, mano. Imune, imune, imune. Qual que é o objetivo? Destrua o reator. Destrua o reator. Aqui, ó. É, minha mira, ela tá deixando desejar. Deixa eu voltar pro automático aqui, peraí. Eu preciso dar uma baixada na minha sensibilidade. Opa, achei o reator aqui atrás, hein? Quem quiser ver, ó. Aí, funk. Eu tô nesse lixo. Uhul! Vandalos! Tá do outro lado agora. Tá do... Vândalo não o espécime, tá, gente? A gente é vândalo. Pode subir aqui agora ou o que ela quer? É, do outro lado, do outro lado. Lá do posto. Pode vir, mano. Vocês são grandão, mas não são dois, não. Não é todo dia que tu pode se dar o luxo de gastar o super em três carinhas, né? Cara, imagina a escala de tamanho de um cabal de perto. Que loucura. O bicho é muito parrudo, cara. Imune, imune, imune. Quebrou. Boa. Uma coisa legal nessa expansão... A nave tá perdendo a atitude. Calma aí, deixa ele falar aí. Me encontrem nas cápsulas de fuga rápido. Tô indo! Já tô correndo pra lá. Surgiu um baú aqui, inclusive, hein? Lute? Opa, tô indo. Lutezão, lutezão. Ó o lutezinho, ó. Lutezinho. Opa, não me dá coisa rara, não. Só vem coisa rara. Mas olha o poder. Olha o poder que já tá maior que o seu, ó. Não, sim, sim. Dá pra depois infundir. Já dá pra infundir. É, já dá pra infundir. Eu vou deixar seu caçador mais bonito. E aí? O Everson, mano, tá doendo os olhos dele, né, mano? Vai ficar chique ainda. O cara nem escondeu pra fingir que tava bonito, mano. É, aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Cadê? Ok. Meu, como o Hunter desliza. O Max tá afundando o time? Jamais, ó. Que isso? Que isso? Calúnia. Opa, engraminha roxo. Quadrão pro player aqui. Boudica. Deixa eu ver qual é o nível dessa arma. Tá, deixa eu fazer as infusãozinhas aqui, rapidão. Pô, esse jogo numa tela OLED deve ser lindo demais, hein? Nossa. Eu não tô numa tela 4K aqui. Eu tô num 1440, tá ligado? Everson, tu gosta de sidearmes, mano? Pistolinhas? Sim, adoro. Porque eu tive umas épocas aí que não pensava pra nada. É muito bom as pistolinhas. Tem a Rei do Rato que é top. Fica invisível ainda. Ah, sim. Essa é legal. Temporada passada eu joguei bastante pistolinha. Não sei como que vai tá a meta nessa temporada, mas... Mano, a iluminação desse jogo... Bonito, né? É lindo demais. Depois que você falou, cara, eu fiquei curioso pra pôr na OLED, mano. Realmente... Sim, imagina as partes escuras. Sim. Você me conta, Max, colocar qual que é a diferença grande. O legal é que, tipo, a iluminação... Olha, liga só. Olha essa iluminação aqui, mano. É, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Essa iluminação volumétrica, sabe? Sim. O legal é que, tipo, eles mexem bastante com a parte de sombra e a parte iluminada, né? Tipo, bem o que você falou. O contraste da parte iluminada com a parte escura é muito bem feito, cara. Muito bem trabalhado, assim. Olha esse lugar aqui, mano. Olha as sombras, mano. Até, ó, eu olhando vocês de trás aqui, ó. Fica meio que a silhueta de vocês, assim, na parte iluminada. Muito da hora. Tá, partiu o combate. Opa, que isso? Viu que eu tava falando lá que eu me auto-interrompi? Essa DLC, cara, ela vai explorar uma parte do lore do Destiny sensacional. E que, provavelmente, vai trazer uns cenários incríveis, né? E bem diferenciados, assim, do normal. Tô curioso pra ver a cidade lá. Também tô, eu não vejo a hora de chegar lá. Tá, preula. Tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Fetulho? O Fetulho, eu acho que ele deve estar em Dubai ainda, viu? Quem sabe, quem sabe. Fetulho? Fetulho era um personagem, um personagem não, né? Um ser que jogava dash no meu canal também. Ah, tá. Achei que tu ia falar. Tu ia dizer que é um ser do Witcher 3? Também. Mas não é esse não, é outro. Fetulho. Pô, pro cara se chamar de Fetulho, ele deve ser bonito, né, mano? Conheceu o Fetulho não, Funk? Fetulho é... Não lembro do Fetulho não, cara. Depois eu te apresento a ele. Você vai curtir. Não pode ser, só que você não conheceu o Fetulho. Gente boa demais. Gente fina, né? Não tem classe melhor que Hunter. Ih, aí, ó. É aí, pronto. Vai começar o... Um arcano e um titã no time, ele fala que não tem classe. Ah, não. Pô, mas esse time aqui tá legal, hein? Tá bem inverso, hein? Só faltou ele falar que é o Hunter. Hunter Master Race. E eu não abro mão do meu titãzão, mano. Parrudo. Ótimo. Tinha uma época que eu tava viciadaço no titã. Ele é muito bom mesmo. Arcano, cara. Arcano... Eu fui estompado por Arcano muitas vezes, assim, na última vez que eu joguei, tá ligado? Eles estavam muito fortes. Não sei como é que tá agora. Arcano é forte. É bom. Cadê vocês, meus caros colegas? Aqui na frente. Embaixo. Não tô vendo vocês usarem ult. Super. Cara, eu botei o escudo e não precisei até agora. Pronto. Tem que gastar ult. Tava deixando pro momento delicado. Ih, chegou. Opa, aí, ó. Momento delicado aí, ó. É agora. Aí, ó. Oh, vou morrer. Tinha medo de você, não, mano. Sai, bitinho. Ah, não levei a ult pra casa. Eu gastei, só gastei. Não, olha. Aí, ó. Usei. Só pra você... Ficar. Vai lá, bate nele, Capitão América. Pô, pior que eu achei que eu tava com o... Achei que eu tava com o escudo. Não tô. Ai, caramba. Eita. Help! Não! Quem morreu pela primeira vez. Boneiro. Ah, ah. Ah, oh, shit. Mas é porque eu fui o que mais botou front ali, mano. Sem medo, entendeu? Os caras estavam com medinho. Isso é verdade. Eu botei a cara, mano. Vou botar um bracinho novo já. Calma lá. Ah, foi pro... Pro correio, cara. Aqui, ó. Eu sabia que eu devia ter entrado nesse jogo antes pra limpar tudo, mano. Quem manda ser um acumulador, né, Funk? Tem o quê? 600 itens no... É literalmente isso, cara. É acumulador mesmo. 600 itens no correio... No cofre, mano. Ah, eu tentei limpar uma coisa ou outra. Mas eu tive dó. Não, pior que eu tô... Eu não tô com quase 600, não. Mas eu tô com uns 500 itens no cofre. Não, deve ser. Partiu na pokebola, mano. Osiris falou o meu primeiro, fi. Aí, ó. Partiu. Ih, cara. Eu tô dentro... Ih, tô dentro da nave do... É, onde vocês entraram aí, mano? Da cápsula, mano. É, pra tu entrar em alguma cápsula. Sobrou uma aí. Deixa o Everson. Vambora, Funk. Deixa o Everson. É, eu não vi por onde vocês entraram. Foi por cima ou lateral? É, tu interage na cabine mesmo. Não, nenhuma foi. Ué, não sobrou uma terceira pra ti, não? Não tem sobrado. Ah, que bom, vambora, 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 vambora. Aqui, foi, 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 foi. Ah, que pena, mano. Quer dizer, que bom. Ia deixar eu, né? É isso. Ah, você... E agora? Como é que vocês fizeram depois que vocês entraram na cabine? Começou uma contagem aí. Opa! Aí. Eu acho que a gente vai ser... A gente já tá se movendo. Oh, não. Será que a gente já foi ejetado aquela hora aí? Acho que já, hein. Opa! Aê! Cidade Netuno. Tem uma cidade inteira aqui. Uma civilização inteira. Olha pra direita, olha pra direita. Cadê? Ih! Você, na estrada. Identifique-se. Está do lado dos invasores? Somos guardiões da última cidade. Caralho. Olha isso, cara. Que louco, mano. Temos um inimigo em comum. Temos atrás de algo que chamamos de véu. Nem você, eu. Temos muito a fazer agora. Já voltou a pensar aqui, pareceu. Fiquem de olho, Terráqueos. O level design do Dash, ele é tão sinistro porque às vezes você não sabe pra onde ir, saca? Tipo... Tipo... Você chega e pula ali, tá ligado? Esse... Essa expansão, ela tem uma pegada meio... Ah, é lá embaixo. Vá por o Wave, né? Que lindo, cara. Esse lugar aqui é meio assim, né? Sim, sim. É um pouco. Caraca, bonito, hein? Isso que eu falei, ó. Tá vendo como essa expansão, ela traz um cenário bem diferente, saca? Opa. Chegou os bichos. Chegou. Chegou. Chegou a treta. Bora. Pô, como é que era o rolê de... De... Estase. De quebrar o gelo mesmo? É o mergulho, né? Eu acho que... Eu não sei se todos eles têm, eu não lembro direito agora. É... Se você equipa o fragmento lá, faz, eu acho, sim. Só que eu não sei qual que é o botão no PC que faz o mergulho. Ah, é verdade. Tinha que apertar um botão, né? É, eu não sei qual que é no PC. Opa, caiu em gramazinho. Eu acho que aqui no console, eu não jogo de castrador, mas aqui eu acho que é o bolinha. Então, tem que ver qual que é a referência aí no PC. É, eu não vou lembrar agora. Uou! Vou pegar esse grama logo aqui. A bola lá em cima me acertando, velho. Safado. Deixa eu só ver o itemzinho que eu peguei aqui, peraí. Tá bem colorida a cidade ali. Tá bonito, cara. Tá muito bonito. Deixa eu trocar o meu ult aqui, rapidão. Gameplay de handcannon desse jogo é... É sinistro demais também. Vou pegar uma infusão. Subiu um nívelzão. Com a infusão. É especial, cara. Dificilmente eu consigo tirar a espada, porque eu gosto muito da espada pra mobilidade. Sempre pensamos que só tinha sobrado a gente. Caramba essa pista de Fórmula 1 aqui. Mas a gente pensa nisso depois. Se não detivermos a Legião da Sombra, não vai sobrar nada da cidade pra contar a história. Guardião, estou aqui em cima. Pô, dá pra puxar o pardal aqui? Dá. Depois vai dar. Agora acho que ainda não. Ainda não tá permitido. Mas depois vai poder andar de pardal aqui sim. É, porque aqui tava... Como é que o Funk falou? A cara de pista. Olá! O que está acontecendo ali fora? Porque aqui acho que ainda é a parte... Depois da acabar a campanha, quando você vier fazer a patrulha e tal, acho que daí pode. Boa. Os iris, detectei uma anomalia nos meus sensores. Vamos verificar... Pode parar dentro. É agora, hein? Boa. Opa! 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 O que não tá vendo nada, não? Eita! Uou! Chegou, chegou, chegou. Sub-classe nova. Sub-classe nova. E eu morri. Ah! 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 Boa revivência, sacanagem. Você pulou no buraco também, mano? Não, eu usei a habilidade, ela grudou em você. Você foi com o buraco, eu fui junto. Vamos ver, vamos ver. Muito bom, nós dois, Funk. Perfeito, viu? Eita! Caramba! Cadê os bichos? Cadê os bichos? Bora testar, bora testar. Bora, bora, bora. Eita! Ai, cara... Eita, prela! Aperta o botão de granada. Eu apertei, ele... Usa tipo um gancho, não é? Pega a bolinha. Caraca, mané! Que massa, velho! Que bolinha, que bolinha? Peraí, dá pra pegar. Dá pra pegar. L1 mais R1, cria duas lâminas. Acho que eu tô cheirando. Esse é o momento que o jogo apresenta uma mecânica inteira nova e eu fico só spamando o botão, sem fazer a menor ideia do que tá fazendo, tá ligado? Depois eu parou e testo tudo. Só que dá pra subir lá, deixa eu ver. Caraca! Dá, pior que dá. Aí eu que errei. Dá pra subir lá em cima, mano. Usando, tipo, o ganchão lá. Mas como é que usa isso? É o L1. Nossa, isso aqui é difícil, hein? Ih, eu peguei a bolinha. Peraí. Caraca, essa é a granada mais esquisita que eu já vi, mano. É subclasse de filamento, né? Filamento, isso. O bicho voou, eu voei junto. Caraca, muito massa, velho. Cadê você, Marcos? Olha o arcano, Marcos. Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, vamos ver se tem bicho ali na frente. Eu vou abrir isso tudo ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Ó, o que o arcano faz. Chegando, vai. Osa, osa. Ah, não deixou eu usar o bagulho do bichinho que ia dar, vai. Tô com o Chico achando a mão, Chico atando em geral. E como é que sobe lá? Eu tinha que pegar a bolinha, não consegui pegar. Caraca, usei o último lugar na hora errada. Deixa eu matar alguém, por favor. Olha o tanto aqui, ó. Aí, voa. R2 agora. E o item de classe, o que que faz de vocês? O meu era pra soltar uns bagulhinhos no chão. Não sei por que não solte. E ela ainda gera uma esfera, né, mano? Tipo... Eita, porra. Que isso? Eita, eita. Que isso? Os capitais estão caindo. Exaustão. Exaustão. Não vai me deixar um por hora de novo, pelo amor de Deus. Olha os caras lá em cima chegando. Caraca, mano. Pegamos a subclasse nova, que da hora. Eu gostei, hein. Muito boa, mano. A classe veridinha é nova, hein. Muito boa. A princípio, né, óbvio. Não fomos a fundo ainda. Bem-vindos a minha almuna. Isso é uma ração nova, né? Vai ajudar a nós. E aí, óbvio. Verdadeiro Osiris esse? Vocês são rápidos. Não gostamos de perder tempo. É o homem. Os caras são altos, mano. Sou alto pra caramba. Caraca, sou muito alto. Você não está entendendo. Precisamos chegar ao véu. Eu entendo que está em jogo o Portador da Luz. Mais do que você. Nem todo mundo tem vidas de sobra. Ele não tem mais. É a última vida dele, os caras falaram. Cyberpunk? Bonito, né? É, né? Cyberpunk total. Caraca, mano. O lore desse jogo é rico demais, mano. Tem muita coisa. Muito louco. Olha isso, cara. Estormentadores. Esses aí surgiram na expansão anterior ou nessa? É nessa. É nessa? A minha beleza. É o Kellas? É ele. É ele. Capacete bonito. É, então. Ele está com a roupona diferente. Pô, desde o boneco Android que ele deixou lá até agora. É a primeira vez que ele surge? Eu deveria agradecer pelo poder que fez Moratina no YouTube. Ele aparece às vezes. Sobe, volta. O bicho é muito imponente, mano. Cê tá maluco. Muitas recordações que ele traz. Muitas recordações que ele não merece. Muitas recordações que ele não merece. Tá muito bonito, cara. Eu achei irado também a testemunha, mano. Aí, ó. Vai lá nela. Aí, ó. Olha só. Novidades. Novidades. O véu está diante de nós. Porém, está fora do seu alcance. Minhas tropas estão atrás da localização. Os netunianos não serão uma ameaça com aquela tecnologia ridícula deles. A forma final aguarda. O véu é só o próximo passo. Conseguiu tudo o que queria. Emberando-a. Eu sou o glorioso. Graças a você. Minha testemunha. Olha isso, mano. Que negócio sinistro. Encontre o véu. Para eu poder marcar esta labuta. Só quero ver a raid. A Raiz dos Pesadelos. Pelo nome. Já tem o nome? Raiz dos Pesadelos. Raiz dos Pesadelos. Pelo nome vai ser um negócio cabuloso. Eu estou com muita vontade de fazer essa raid. Tipo assim, pegar e fazer ela do início ao fim direto. Nem que o zóio caia da cara, mano. É. Raiz dos Pesadelos. É. Dia 10 de março. 10 de março? Caramba. Vai ser logo, vai. Experiência de raid, gente. Na minha opinião... É, raid é o clímax do Destiny. É, para mim... É a experiência ápice, para mim, de qualquer co-op. Na minha opinião, de qualquer co-op. Assim, a raid é um negócio absurdo. Absurdo. É, tem poucos co-ops melhores do que esse. Nos games, cara. Opa, e aí, tio? Opa. O cara é muito slick, muito estiloso. Caraca, mano. O bicho é estilosão, hein? Vamos ver. Caramba. Calma aí, deixa eu dar uma olhada no local aqui. Deixa eu falar com ele. Então, você é o portador da luz. Olha, não vou chegar aqui e dizer que a minha imaginação é das melhores. Mas quando falam dos senhores da guerra e mortais da terra, a gente logo pensa em um escudo e sobrancelha grossa. Aí vem você, ágil pra caramba, dando uma surra nos caras com esse seu treco verde. Tipo... Foi... Nossa! Nunca vi nada parecido na vida. Mas chega de falar de você. Sou Nimbus. Representante dos Andantes Nebulares em Neomuna. Os Andantes Nebulares protegem essa cidade há gerações. E sem guardiões. Mas parece que temos vários objetivos parecidos. Ou pelo menos, inimigos parecidos. O Rohan me pediu pra te guiar aqui na cidade por enquanto. Eu faria basicamente qualquer coisa pra proteger o véu e o povo de Neomuna. Quando fiz o juramento, só não imaginei que ficaria de babá. Mas é aquilo, né? Me falta imaginação. Bom, você sabe que o véu corre perigo e eu sei pra onde os grandalhões estão indo. Então, bora lá brincar de herói. Bora lá. Rohan. Rohan é o barbudo. É isso? Tá, esse aqui é o Nimbus. Eu acho que é. Queda da Luz, deixa eu ver. Procura os íris. Procura os íris. Cetro ascendente. Usado para canalizar o poder dos despertos. Uma jornada. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Artefato sazonal. Aí, fera. Estou do artefato, ó. Pegamos. É, esse é o artefato sazonal. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. Isso aqui é a mesma coisa, né? Não mudou. Qual artefato vocês estão falando? Os mods. O artefato, tu entra no teu inventário e... Embaixo do fantasma. Ah, sim, aqui. Sim, tá vendo, tá vendo. É, essa expansão, na real, assim, ela trouxe bastante coisa nova, né? Por mais que, assim, já conheça o Destiny base, tem bastante coisa nova pra ser explorada. Sim. Tô interagindo com o negócio aqui que... Apareceu um holograma da... Ah, tá. Eu não tô lembrando quem é essa moça. Eu sei que é da... Dos Exos. Não, Exos não. Desculpa. Dos Awoken. É a Marasov? A rainha. Qual foi a... A rainha não tinha morrido? Tá de volta. Deixa eu ver. Aí, ela... Ela voltou? Hum... Ela é da temporada 15, da temporada dos perdidos. Então ela voltou, ela retornou. Ela achou morrida. Logo após o ataque da testemunha, a Vanguarda solicitou ajuda. Em nome do povo desperto respondia ao chamado. Hum... Agora enfrentamos uma guerra em duas frentes. Uma nos confins do sistema e outra no seu... Ah, a gente perdeu o acesso à nova subclasse por enquanto. Continue em sua batalha contra vós na treva. Farei de tudo pra ajudar durante sua ausência. Perdeu, eu tenho que... Pegar de volta. Mas até meus poderes têm limites. Retorne quando poder. Seu povo precisa de grandes erros. Foi ela que convocou geral, né? Ah, os Guardiões agora. Sim. Exatamente. Ela convoca os Guardiões e a gente vai... Atrás dessa missão. Agora pode puxar lá ou vocês tão vendo alguma coisa? Calma aí, deixa eu só ver aqui, pera aí rapidinho. Só ver a caixa postal aqui. Vou dar uma olhadinha aqui atrás também. No cenário. Mas a... Acho que a... A jornada, a campanha agora eu não sei qual que é. Se é o Osiris... A queda da luz. Se é o Osiris visitado ou... Fale com a Mara Sov na... Na chácara. Hum, aqui é o... O baú. Cara, meu baú tem 472 slots. Ocupados. Dá uma olhadinha aqui atrás do cenário, mano. Deixa eu ver. Calma aí. Aqui é o baúzinho. Beleza. Cofre, no caso, né? Cadê o Everson? Everson não, o Funk. Tá lá atrás, deixa eu ver. Foi aqui atrás. Deixa eu dar uma conferida no cenário aqui. Uma parte interna assim. Bem bonita. Essa área é toda nova, tá, gente? Parece que é um lobby de hotel isso aqui. Pra quem chegou aí do nada, toda essa área aqui é nova. Caramba. Um lugar bonito, né? Assim, geralmente a gente tá mais acostumado nas áreas de cabal, coméia, assim. Ou é meio industrial ou é meio... É. Essa é meio industrial. Olha isso. Salão dos heróis. É. Salão dos heróis. Caramba. Pô, lembra de uma parada que tinha no Vanilla? Que era tipo uma sala de troféus dos cabalos. Caraca, olha isso aqui, mano. Tem que fazer o depois das coisas lá, né? Isso aqui é um bichinho? Caraca, é um peixe isso aqui, mano? Peixe voador? Que bonitinho. É, uma sala de troféus, tudo que botava os inimigos, assim. Ele vem com a edição de colecionador do jogo, assim. Aqui tá o Osiris, aqui ó. Cadê? Minha visão era real. Onde eu tô? E o Barbudão ali. Mas ninguém pensou que a cooperativa Star tivesse chegado aqui. Nem que tivesse construído uma cidade oculta. Quanto a Kalos, seu domínio sobre essa cidade continua forte. Mas os andantes nebulares estão mantendo-o sob controle. Pelo menos por enquanto. Osirão. A busca dele por esse objeto, o véu, é de extrema importância. Se ele chegar primeiro, temos que agir rápido, guardião. Sem falhas. Deixar com a gente, Osiris. Deixar com a gente. Deixa eu ver o maluco aqui, grandão. Caraca. Tem que digitar a outra agora. O cara é gigante, cara. Grande estilo. Grande estilo. Sou Lula, mandante nebular. Protetor da cidade de Neumuna. Bem-vindo a Netuno, portador da luz. Nunca pensei que diria isso. Sempre achei que se os portadores da luz viessem aqui, eu lutaria contra eles. Por sorte, estamos do mesmo lado. Em todo caso, espero que achemos algo em comum. Ou pelo menos, inimigos em comum. Valeu, meu brother. Concluo a missão estado de circo. Acho que agora é a continuação. Agora é a continuação. O lugar aqui é grande, hein? Você ouviu o que o Osiris falou. Precisamos chegar ao véu antes do Kalos e da Legião da Sombra dele. Vamos entrar na cidade. Vou abrir um canal de rádio com Nimbus. Olha essa cidade. Vocês perceberam as nuvens? Olha só. Chega aqui fora, rapidão. Olha a formação de nuvens daqui, mano. Caramba, mano. Que negócio sinistro. Olha que louco, cara. Tá muito bonito, mano. Tá bonito demais. Caraca. O jogo parece que tá mais bonito graficamente, mano. É, eu senti uma... Parece que ele tá mais nítido assim, sei lá. Aham, tá muito bonito. Estranho. Estranho. Tira o funk pra gente poder startar mais uma missão. Ah, muito legal mesmo. Você viu a nuvem? Que louca. Tô vendo, aham. Parece aquelas... Super células de tempestade assim, sabe? Uhum. Que história. Essa cidade é impressionante. Bora. Sim, boa. Pra pegar um elevador? Qual é que é? Isso aqui é a... Oh, no. Quem se habilita? Quem se habilita? Quase que eu fui, hein? Eu sou careca, foi que estou descendo. Darei pra segurar. Isso é um risco. Tá de boa, tá de boa. Sobrevivi. Você caiu no elevador direto? Pula de boa, pula de boa. Caraca, mano. Eita. Eita! Oh, no! É proibido? É, eu acho... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou me machucar! Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô safe, tô safe. Tô bem, tá bem. O funk só não falou que ele não foi pelo elevador, né? Ele trollou. É... Eu guardei uma bufinha de impulso ali pro final pra não morrer, mano. Meu titânio é uma bufa, sobreviveu. Ufa! Foi forte, hein? Porque era alto. Foi, foi forte. Ih, olha aquele painel ali na frente. Grafitizão, mano. Parece que toda essa agitação fez os Vex saírem das tocas que eles têm pela cidade. No momento, esse é o menor dos nossos problemas. Maneiro, hein? Siga em frente, guardião. Aí o Pardal falou que você tinha perguntado. Opa! Se liga no meu Pardal. Se liga, se liga, se liga, se liga. Meu Deus, é um carro de ma... Mano! Melhor Pardal, mano. Mas já vai pra começar. Podia fazer uma corrida de Pardal aqui. Valeu uma Coca-Cola e duas coxinhas, mano. A gente passou, né? Vocês estão ligados? Nossa. A gente passou o... A gente passou o objetivo. Vai dando tiro aí. Vai dando tiro que eu vou ver o que é o objetivo. Ué? É, eu não entendi. A gente foi pro lado errado. É, eu acho que deve estar pro lado errado. É, eu acho que deve estar pro lado errado. É... É empolgação, mano. É empolgação. O engraçado é que eles... Agora atualizou de novo pro lugar que vocês estão. Pera aí. Eles falaram de Vex, né, mano? Você viu? Que os Vex saíram das tocas, sei lá. Acho que é pra cá. Vamos passar pra cá pra ver. Sinistro. Ah, agora atualizou. Agora atualizou. Aqui mesmo, é. Vex... Mano, que saudade que eu tava dos Vex, véi. Ó! Os Vex são legal de enfrentar, mano. Ó, que da hora. Cadê a Mitoclast? Cadê a Mitoclast? Ó! E ela é forte aqui, viu? A Vex Mitoclast? Aham. Caraca, que saudade que eu tava... Mano. Eu acho os Vex muito da hora, mano. Não sei se é por causa da nostalgia da Câmara de Cristal, mas... Cara, tem um... Tem um mamute que me empurra aqui. Opa! Bora! Dia 10 de Março, dia do aniversário, raidzinha. É mesmo? É. Ó! Presentão, hein? Presentão, hein? Concluí a raid, hein? Ó! Mas vai ter que ser no dia, hein? Vai ter que ser no dia. Tem que ser nas primeiras 24 horas, pelo menos. Você vai, Funk? Olha! Opa! 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 Quando que eu neguei uma raid, mano? Opa! 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 Eu acho que eu te matei. Opa! 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 Fogo amigo! Fogo amigo! Fogo amigo! Isso que o Everson falou que dava pra confiar, né? É, eu falei, né? Mas... O streamer que abre a live com áudio dos amigos fechados é incrível. Eu senti que foi proposital essa aí, mano. Ah! Foi falha técnica, emoção. Nos silenciando, nos silenciando. Ah! Emoção. Sei lá, Jara. Picolé, picolé! Aí, ó. Esse... O que é isso aqui? É da... É da Stace. Na verdade, parece que estão ainda até você, guardador da luz. Foi. Eu ia perguntar esse... Esse tipo um artefatozinho amarelo que aparece flutuando assim, que a gente atira nele. Quem que bota isso? Uns cabais? Ah, eu já não sei, mano. Acho que é o teu testemunho. Eu não reparei. Não reparei. Será que é... Será que é uns filhotes das pirâmides lá? Olha o cara com o escudo de... Da subclasse nova, mano. Por que que nós não temos a subclasse? Ah, eu caí no buraco? Ah! Cai! Cai não, gente. Eu vi, apreciar a paisagem. Ah, eu vi. É um cenário diferente. É, eu falei... Pô, o que será que tem aqui embaixo, mano? Tô aqui na... Em formato de esfera morta. Consegue voltar? Volta, né? Só apertar que volta, né? Agora sim. É. Nossa, eu tava... Eu tava... Eu tava moscando... Tava moscando te olhando ali, mano. Ah... Ainda bem que era o meu personagem. Se fosse... Tava ferrado. Tava te observando ali, ó. Pô, passar nesse negócio aqui é meio trickzinho, hein? Botar um... Tá de boa. Tá fácil. Um ventilador gigante rodando aqui, ó. Ó, dá pra detonar o escudo do cara aqui, ó. Tem uma sniperzinha nova. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Deixa eu matar, gente. Eu acabei de puxar o super, gente. Pô, esse super aí no Destiny 1 era só uma porrada e acabou. Acabou, é. Agora eu... Eles tornaram ela mais útil. Só puxei pra usar mesmo. Faz um tempo que eu não usava. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso mesmo. Não sei o que que é isso. Tipo, eu queria saber qual que é o efeito dele, saca? Maravilha. Olha que cenário bonito, mano. Está maluco. Cidade zona... Está muito bonito cenário mesmo, cara. Eu gostei porque ela é diferentona, sabe? Tipo assim... É uma sensação... Uma sensação nova, saca? Morri. O fã que mandou mesmo. Quero ver esses vídeos depois. Ih, entrando em contato com seu amigo, né? É, deu um lagzinho agora. É, deu mesmo. Muita gente. Foi por isso que você morreu. Foi explicado. Foi o lag, mano. Foi o lag, sempre. Não é igual a corrupção dos Vex que eu costumo ver. Vamos procurar uma solução alternativa. Oh, não. Contanto que não percamos mais tempo, o exército de Kalos já está ocupando grande parte da sua cidade. Esse gladiador aqui é cabuloso, hein? É, eu era para estar chegando aí também, né? Quase morri. É, foi só falar, mano. É. O gladiador sempre mata... Ai, ai! Ai, ai! Socorra! Socorra! Ajuda a nós, menino! Opa! Espera aí, galera. Nossa senhora, o tanto de bicho, rapaz. Caraca, mano. Agora, o negócio ficou hard, hein? É. Tá maluco, mano. Tive que... Cadê aquele... Cadê aquele super agora, Max? Top! Acabou, acabou. Tive que arregar. Eita. Caçador sempre dando esses jumps loucos, né, mano? Eu acho que o Funk está com a botinha lá ainda aqui. Fluiu! Vai lá, Funk, dá um... Eu estou com a bota, olha isso, mano. Uma piruleta, uma piruleta. Interagir, hackear. Hacking in progress. Hacking in progress. Ih, vai vir bicho, hein? Vai... Vai vir problema. Hacking in progress. A nave atrasa. A nave atrasa. Caraca. Vou jogar um pouquinho de sniper. Tem tanta arma ali que ele vai passar a tarde trocando arma e não acaba. Nossa, mano. Eu estou lotadaço. Eu queria deletar tudo e começar do zero, mano. Cara, eu estou pensando seriamente em tirar um titã e um... Olha, tirar dois titãs e criar um caçador e um arcano. Vale a pena, seriamente. Seriamente. Eu já tive, saca? Eu já tive todas as classes, mas... Estou pensando em... Vem cá, meu irmão. Não, não vou, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eita! Mano, o bicho atravessou... Ah, foi a nave, mané. Eita! A nave tirou em você, né? Foi a nave, bicho. Foi. Eu estava lá encarando... Heroicamente... O cabal... A nave me trollou. Como é que eu ainda não troquei a esquiva, porra? Não vou para recarregar a arma. Muito melhor. Depende da situação. Não vai recuperar não, velhas. A barriguinha. A barriguinha. Uma hora dá. Pode vir, mano. Sem medo, velho. Cara, uma das coisas mais deliciosas do Destiny... É jogar o PVP com o Sniper quando está afiado. É, tem que estar afiado, realmente. Essa sensação eu nunca tive. Cara, é difícil. Requer muito treino, mas... Quando está afiado é uma coisa linda. Quando está treinadinho. Requer muito treinadinho. Mas o Everson é bom no PVP, velho. Não é brincando. Não é disfarço, não engana. Relaxa! Ajuda o time inimigo. Só estou meio distraído. Aí foi que a Mônica... Você gosta de jogar de Sniper. Também gosta de Sniper. Eu gosto. Eu gostava muito da... Revogador. Revogador. Aquela que... Quando tu errava um tiro... Ela retornava um tiro, tá? A... A exótica, você fala? A quebra-gelo lá da época? Ou... Ela não era exótica. Ela era uma lendária... Revogador lendário do PVP. Que era um grind desgracento pra pegar ela. Lembra? Também tinha umas armas lendárias... Boas pra PVP. Que eram super, super difíceis de pegar. O grind era... Brutal. Eu botei isso aqui, mano. Peguei só pra não deixar no vácuo. A não ser um uso... Ai... Tem alguma coisa errada. Tô me sentindo esgotado. Alguns poderes sumiram. Tempo de supressão. Que dispositivo é esse? Parece que é um tipo de desestabilizador paracausal. Vou pesquisar mais sobre ele para encontrar uma vulnerabilidade. Mas, por ora, continue. Eita! Mano, tô sendo empurrado. Não sei da onde, mano. Apareceu um grandão aí, hein. Ataca. Nossa, o bicho deu um pisão. Mas me arrebentou. Esse é forte. Galahorn mesmo. Aí, bichinho. Ele tá me ignorando, então eu tô dando um monte de tiro... É... Nas costinhas dele. Mas, por enquanto, vamos acabar com esse cara a moda antiga. Aí, vamos acabar com ele na moda antiga. Galahorn, né? Moda antiga, moda nova... Ai! Sai daqui, ô cachorrão. Matei! Olha lá. Ha, ha! Matei! O Edu que faz muito isso. Vai comer, né? Perdi demais. Tô, hein. O game play desse jogo é muito gostosa, velho. Não tem como. Opa! Desceu um... Deixa eu ver ali. Mais um, né? Aham. É, agora dá pra desbloquear aqui os... Os negocinhos. Mas não vou desbloquear nada antes de saber. É, eu também não. Guardião. Eu não... Tem alguma coisa errada. O véu... Está pior do que antes. Muito pior... Eita! Minha testemunha. Novidades. Novidades. Ih, caramba! Nós capturamos o véu. Bom, a área em torno do véu. Está sepultado. Então, levará tempo até conseguirmos entrar e conectar o aparato. Sem falar na presença do inimigo. Sim. Sabemos que estão aqui. Esses defensores de sol... Não podem pedir destino. Dê um jeito de conectar o mastro radial e destruir o véu. A forma final depende disso. Sim. Minha testemunha. Estou louco. Fora daí, bonequinho. Isso foi... Familiar. Mas bem mais intenso agora. Me sinto... Mal. Como se não devesse estar aqui. A gente está junto nessa. Temos que informar o Osiris e Nimbus. Cara, o nosso boneco falar é muito raro. É muito raro. É muito raro. Parte 3 de 3. Opa, bora. Bora. O profanador da rede. Tem coisinha para pôr bandeira? Deixa eu ver. Vocês priorizam poder ou beleza? Ah, cara... No início para mim é poder. Depois é 100% beleza, mano. É. No começo é ficar forte. Tá. Caraca, estou tomando um pau aqui. Bom, eu já estou pronto para ir para o lugar que tem que ser aí. Então vamos embora. Partiu. Bora. É muito legal tu chegar na esquina e dar uma guinada com o controle para a direita, sabe? Ou para a esquerda, no caso. Vamos fazer umas corridinhas aqui, hein? Dá. Dá para fazer uma coxinha com a Coca-Cola. Tranquilo. Ai, meu Deus. Matei. Matei um caído. Nossa. Vou rever. Vai rever? Vai. Aí. Pronto. Olha que louco, cara. É para lá mesmo? E é bem grande o lugar, né, mano? É. Bem grande, mano. É enorme, cara. Ah, lá o elevador. Ah, e no elevador. Agora está certo. Agora é para usar o elevador de forma certa. Mas a gente foi trollado. Foi trollado pelo funk. Uhul. Pô, os elevadores de verdade podiam ser assim. Ia ser bem mais divertido, mano. Ah, eu não ia andar não. Ia ser bem mais legal, pô. Ai, ai, Nimbus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tem coisa branca entre vocês, porque é sair atirando para tudo que é lado. Ai, ai. Vamos estar é bem. Você diz tudo, mano. O meu velho. Eu digo. O outro velho. O meu velho. Nuno literalmente. Mas você entendeu. Cá entre nós, ele não sabe se isso é a coisa certa a se fazer. Ele não se preocupa. Fiz questão de ressaltar que vocês, guardiões, são os especialistas E que já lidam com esse lance de testemunho há muito mais tempo Que não tem problema recuar um pouco e confiar nos outros Se vocês vacilarem já era pra mim, mas tudo bem, vai ser divertido Lança-foguetes Deixa eu ver, meu diálogo acabou agora Opa, pode vir pro pai 1637 de Stasi 1640, cara Deixa eu ver O que é isso aqui que ele tá me dando? Ah, tá, uma jornadinha, baú Uma jornadinha, mas não é 141 Projetar e pegar uns contratinhos aqui Isso, pega uns contratinhos Eu posso ativar aqui Eu posso ativar aqui se quiserem, mas se quiser descer eu espero Vou ativar Tá no clássico, 1650 Rapaz, vocês tão infundindo aí? Mil quanto? Tá de boa, tá de boa ainda 1650 Ah, não, tá tranquilo Tô suave, Knight Suave, mano Isso aí a gente Rebeta Eu tô em 1622 agora 1620 Vai, não vai, não consegue Aê Missão perigosa, hein Não será fácil invadir a fortaleza de Kalos Normalmente eu teria mais informações É uma vida louca, mano É uma vida louca Podemos acabar com essa ameaça antes de eles chegarem ao véu Tá um perigo isso Entre na fortaleza de Kalos Encontre o mastro radial e destrua-o Mastro radial, vamos lá Bora Agora proibir o uso Aqui, ó, vou pôr a bandeirinha Eles estão recebendo com o tapete verde Caraca, eu tô botando as armas sem infundir As novas, mano Cada leprazeira que eu tô pegando Caraca, tem um canhãozinho ali, mano Pega, mas ruim, não pega? Pega, mas bem ruim, né? É, de início normal, né, mano? Normal Morre Opa E eu pensei que era metralhadora, cara É um lança-granada É isso, mano Que da hora Esse modo de tiro alternativo dessa exótica aqui Da metralhadora automática Ela é ativada manualmente? É automático É automático ou é... Eu não joguei com ela ainda, acredito? Não, eu vi Ou é a setinha pra esquerda? A setinha pra esquerda Não, pra esquerda é o emoji Não, com a arma mirada pra ver Ah, com a mirada? Não, acho que é automático É automático? Eu não joguei com ela ainda Vou pegar a menina depois pra testar Eu acredito que eu não usei essa arma Daí de quando saiu? É automático, automático O legal, mano Ela vira tipo uma escopeta assim Sei lá Um disparo forte e único assim Algumas tem que apertar o quadrado Pra ativar o parque Segurar, sabe? Aham Ah, isso mesmo Segurar o quadrado É isso mesmo É, segurar o quadrado Segurar o quadrado, gente Segurar o quadrado muda o tipo de disparo Ah, o reload, né? Segura o reload Sem informação errada, gente É eu que me equivoquei aqui Porque é um recurso diferenciado Mas é legal Lute, lute Tem a nova Nossa, tem uma escética A porta deve se abrir Se interrompermos o circuito Cara, eu peguei uma submetralhadora, mano 1631 A gente parou e voltando agora É bastante coisa diferente, né? É bacana de ver, né? É legal, cara É bem legal É impressionante que sempre Eles vão trazendo coisa nova, né, mano? E essa DLC em especial Ela tá Absurda de novidade A gente agora tá na estrutura alienígena Olha só como é que é o visual aqui Peraí, peraí, peraí Que eu peguei uma aqui Uma Tá, vou botar essa aqui por enquanto Só um instantinho, tá, gente? Só tô dando uma upadinha aqui? Vou infundir Anda logo aí, mano Mano, se liga Não, se liga no meu titã agora Eu tô com as pernas grossas E o cinturinha fina, ó Como é que é? Perninha grossa, cinturinha fina? Perninha grossa e cinturinha fina Olha lá Vou até iluminar aqui Com a fissura do arcano Bicha, tá bonito demais Você não mexeu no seu ainda? Tá do mesmo jeito ou já mexeu? Mexeu, né? É, eu tô trocando minha roupa Não mexeu, pô Eu tô pegando roupa nova Eu vou botando, cara É, eu tô fazendo isso também A chance de ficar mais feio do que tava também Não é muito grande, né? Você tinha que ver uma vez um titã que eu construí, mano Foi a coisa mais linda Você é do tipo de passar horas mexendo no personagem também? Pra deixar o mais feio possível O mais feio possível? É, é que, mano, deixar bonita é muito... Tá na moda, né, mano? É Modinha, né? Se você não tem poder o suficiente pra matar o bicho Vai na feiura mesmo, assustando É, exatamente Caralho, vamos jogar Oh, no! Eu caí na real, né? Eles se jogam mesmo, gente É isso Caramba, olha esse lugar Deixa eu ver Olha que muito louco Cara, deve ter muito mistério aqui Muita coisa escondida, cara Mesmo se conseguirmos passar lutando Olha esse cenário, tio Cê tá louco Olha isso Os bichos lá longe, mano E eu tô jogando no 1080p Imagina você estar acima aí Eu tô imaginando a raid, cara Tô louco pra ver a raid Dia 10 Dia 10 de março 14h É corrida pelos Primeiro do mundo ainda Tem um cinturão top É difícil, né, cara? Assim, eu lembro que eu tentava Mas é muito difícil Muito difícil Até porque, assim, a galera Geralmente, pô Tem as suas respectivas vidas, né? Então, assim, às vezes o cara Sei lá, trabalha Estuda, estuda Almoça E esse de grupo da galera Que vai, tipo, pra fazer Pra tentar ser o primeiro Os caras não comem, não, mano Soro, naveio e vai embora É Como é que vocês subiram aí? Aqui na beiradinha tem um Uma pilastrinha Desse pilastrinha E daí você pula Puxa um pouquinho pra esquerda E volta Então, beleza É que eu não levei fé Que aquilo ali era Um lugar saltável, não Caramba A titã do Mark já tá com as botas No estilo do filamento Fimei verde já Tá, então eu já tô O fã é que tá acertando A minha careca com o arco É isso? O esquadrão tá Nossa senhora Let's go Tá entrosado Ah, eu acabei de ver que não Nossa, mas eu errei um soco Muito errado agora Sabe quando você erra Mas tem que ser Quando você erra muito Você fica Trimando um pouquinho Espera, vou calcular outra rota Outra rota, hein? Você está perdendo um tempo valioso Era exatamente isso que eu temia O Funk ele chega primeiro Por causa dessa botinha Que ele tá É, essa bota que é OP, né, mano? Caraca, a Funk falou Que você não é pela habilidade, não, mano Olha isso, calune, hein? Ô, ô, ô Quem me derrubou aí, mano? Rindo por curga Aí, ó Ah, meu Deus Foi alguém na maldade isso aqui, mano Ah, não foi, não? Eu senti maldade Ai, caramba Olha, menino Morri de novo Não, não tem problema Vai de novo Foi o Max que derrubou você Ele falou aqui Não, foi não Ele mutou você Eu até pensei Eu até pensei, mas Vamos esperar o Funk, peraí Ele falou assim Eu quero ver se aquela botinha dele é boa mesmo Vou empurrar pra ver se ele se garante Que aquela botinha é isso Olha o barulhinho Ouviu o barulhinho? Aham Carai Nostálgico, nostálgico Nostálgico Que burulhinho O barulhinho da Tipo da Raid Da Raid Da Raid Ele uiing Limitei o idêntico, viu? Idêntico, é que o barulhinho Eita Os caras são ousado, mano, aí, ó Nossa, foi mal, cara Sabia que eu tava com o fuzil De pulso, não Estátua zona do Kalos O cara de que veio do Leviathan Talvez o Kalos continue sendo o mesmo que sempre lá no fundo Lá em cima Ah não, tem que abrir aqui, ó Tirar no negócio Deixa eu encontrar o Kalos de novo Vamos gritar Uh, vai morrer Aí dá um fuzão, mata Dá um fuzão, mata Dá um fuzão, mata Eita, tamo voando Uhuuu Ainda não acredito no que meus sensores estão vendo Será que o Mastro Radial é mesmo um aperto da luz? Ah, morri, né Ele falou tamo voando Eu faleci Eita Que louco, cara O meu só me droppou Caraca, mano Brincadeira esses caras, gente O que vai fazer isso aqui sem morrer? Nossa O funk foi lá e voltou, mano Ué, mano O negocinho me droppou antes da hora Ah, não, foi o Averson Achei que era o Olha isso, eu não tô Ah, não Eu fui meio que pulando, mano Ele tá me droppando antes da hora, cara Você tem a espada? Eu fui com a espada, foi de boa, mano Não, não tô, não tô Fica a espada Com a espada foi bem de boa Que você vai meio que vendo assim, né Eu tô sem a espada agora Depois do tempo Essa bota tá terrível, mano Ô, Averson Deixa eu ver se eu tenho outra aqui, mano Tá feio, hein Tá feio, hein É, eu posso infundir, mano Eu não queria infundir agora, mano Agora foi Você pode fazer o teste, cara Ah, não Pra mudar lá, né O visual Ah, agora é Visual, isso Eu prefiro ficar irritado um tempo Depois quando eu for botar a definitiva Aí eu deixo bonitona Bonitona Ah, não É aqui em cima Quem é, gente? Tem um amigo no grupo Que odeia fazer plataforma No grupo que eu jogava lá Tinha um que odiava a plataforma Você tá num grupo com um aqui O Averson Eu não gosto, não Eu gosto, mano Eu adoro fazer plataforma Essa sombra tá mais do que pronta pra um seco Olha esse tanto de nave No Oric lá nas ruxas Meu Deus do céu Nossa, boas memórias Chegou a fazer bastante também? Ah, muito Muita coisa, eu vi muito Sobrecarregar aqueles conduites Deve resolver Todo mundo de costas Pegar o loot É muito bom Pô, eu lembrando Opa Peraí Tô dentro de um bagulho dourado Eu também tô Não sei se ativa algum buff Só entrei porque eu achei bonito Só que a gente tira isso pronta Esse jogo é tão bom Que você não vê a hora passar, né? Pior que é, mano Se bombear, já passou O que, umas duas horas já, né? Já, já Hora e quarenta E a gente fez três missões da campanha Pra ser sincero Tá na etapa três de vinte e um Caraca É Mas é que tem etapa que é Fale com fulano e tal Não, lendária não, Matheus A gente tá fazendo no normal Muita frequência Lendária não Fala que você tá com os aposentados, pô Não dá pra você fazer agora Tá com os aposentados Colocinho aqui É, mas os aposentados vão voltar Arrebentar, filha Marrem Toma essa Agora tem mais Agora não posso dar resposta Relaxa aqui Nossa, eu botei um escudo totalmente errado Muita Não, não, lendária não estaria na primeira ainda É muito difícil Em três, no caso É É porque é por pessoa, né Eu acho É o nível de dificuldade Quanto mais pessoas, mais difícil Fala aí, tio Opa, e aí, titão? Isso aí Meu Deus Algoz Eita Cara, gente É o tio da melhor idade Fala aqui Opa Morri Tomamos o wipe Meu Deus É, rapaz O Algoz é Caraca, o bicho Caraca, olha o funk Mortes nove Eu morri nove vezes Vamos de Mas a gente só morreu aqui, rapaziada Que era pra testar a força do bicho, entendeu A gente queria deixar pra ver se matava rápido ou não Aí, chegamos Primeira vez Chegamos aqui, gente Primeira vez que eu vejo essa parte, hein É, depois da edição de vídeo fica top É, é a primeira vez A gente pode ajudar Sobrecarregar aqueles conduíces de energia Deve resolver Esse vídeo aqui não tem como, morreu, já era Ele é clipado ainda Isso que é o pior Opa, peguei um revólver do sétimo Serafim Fazia tempo que eu não via isso Os canhãozões, os tancão cabal Cadê os caras, caralho? Tem que detonar alguma coisa ali? A gente tinha entrado dentro do Daquela área dourada, né É Mas ela me jogou pra longe Aí, acho que agora foi Tá focado aqui Mas a gente consegue não morrer de novo Olha, gente Eu vou só dar uma dica Eu nunca fui essa parte Primeira vez Mas eu acho melhor não ficar ali no meio, tá Eu tô com um pressentimento De que algo errado vai acontecer ali Pode acontecer alguma coisa errada É, eu tô com um pressentimento Olha aí, ô, chihuahua Temos que cortar isso aqui Os caras vieram tudo pra cá, filho Ah, tem que levar aí, ó Tenta me proteger Eu tô levando aí, ó É, isso eu tinha feito antes Aí eu bifo Muita frequência isso acontece Muita frequência Como é que deposita isso? É, ali na frente aqui Na parte dourada? Ah, aqui, aqui Achei Repositei Agora o garotão vai aparecer, hein Deixa eu mudar a arma aqui Cadê ele? Ué? 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 Ele vai vir agora Vai vir agora Ah, tá Protege daquela paradinha dele Será que é melhor a gente ficar tudo mesmo em lado? Vamos reviver o outro, né? Não, porque aí mata todo mundo junto, né? Nossa, mata todo mundo junto Eita Nossa, é muito forte Ai, meu Deus do céu Ô, Berg Ele é 1650 Eu confio, Max Já salvou muito Nossa, meu É contigo, foi o que? Ei, 1750 Acho que eu salvou ele lá Tá de boa, tá de boa Ele é forte, viu? Vocês têm super? Não Não, não Tô quase Olha como vem Cara, eu tô tentando sair de perto Mas vocês tão atraindo ele pra mim, mano Não é tão forte assim Só dá muito dano Ai, tá vendo o bicho vindo Tá muito dano mesmo Ai, meu Deus do céu Corre, Pé Será que tem alguma forma de buffar esse dano nele, não? Não, a gente tá tirando um dano Porque ele circulou lá A gente tá tirando um dano, ok Não, não tem, não tem Não tem Deixa eu matar esses bichos aqui É, matar esses bichos Ui Dá uma limpadinha aqui Porque eles tão É pouco, mas eles vão minando a gente, mano Esses bichinhos, velho Em mim não, pô Alguém tem um ult, não? Não, eu joguei já Pera ele Pera ele Pera que ele se movimenta rápido, né, cara Ele tá lá do outro lado E um segundo está aqui, mano E ele tem um sistema novo de som, cara Quando ele te pega, te segura Fica tudo mudo E só o barulho dele te puxando Corre, Pé Tá atrás de vocês, mano Tá quase Ele tá só me seguindo, esse safado Deve ser a roupa que tá chegando a atenção dele É, minha roupa é muito feia Ele tá com raiva, né, mano Opa, super Matei, matei, matei 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 Olha isso um pouco pra matar o bicho Ele manda essa Ô, o porco meu super, mano Temos que falar a verdade aí Ele encheu agora Ao loot, ao loot deve ir melhor agora, né Matamos um bicho difícil É, matamos um bichão parrudo Ó, peguei uma subzinha, eu acho Opa, cara é vocês É, uma pistola Aí, ó, se perguntou Lança granada Ele finaliza o guardião quando pega Aí, então O bicho é forte Ó, eu peguei uma manopla 1639 Não, eu tô com 1632 no total Ah, tudo que eu pego vai pro correio, mano Acumulador, né, mano Daqui uns 10 dias, né, ver como é que tá o copre do funk E fazer tudo Ah, vou botar os feião mesmo, mano Cara, olha Não, deixa feio Damanho do meu ombro Parece aquela, aquelas ombreira que o pessoal usava antigamente, tá ligado Uhum Olha lá, que bonito Tô pronto Feito Bora aí Pode subir Bora Ah, não, a gente não dá mais pra cá, hein Vai, abriu a porta aqui da esperança Esse... Esse Kallus é bem egocêntrico, né, mano Já chegaram no mastro radial? Não Mas estamos próximos Consigo sentir Esse negócio de pulo aqui, meu amigo Ainda não tiraram de lá Ainda temos tempo Cuidado os... Foque no caminho à frente, guardiãs É, eu bailei Os peidinhos na parede, hein É, eu bailei Mas eu volto em 5 segundos Opa, quase que... O Max descobriu quem que é o guardião que fica caindo nos pulos Ih, lá vamos nós de novo Nossa, tem um bagulhinho na parede, mano Ah, eu vou pra espada Ih, eu acho que eu escolhi a espada Ah, tem outra Uhum Uhum Ui, 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 ui Ui, ui, ui Que estranho Achei que o ambiente fosse ficar mais no estilo do Carlos de antigamente Conforme a gente fosse avançando Mas isso? Será que a testemunha fez ele mudar tanto assim? Agora foi de boa, Frank Não jogou É, então Não deu aquele rolê Não, não, não deu Ah, tem todo tipo de inimigo, mano É possuído, é... Vex normal Cabal Cadê as paradinhas que vocês falam que destrói pra abrir a porta? Até agora eu não vi ainda É amarelinho, é tipo um... Quer ver? É, tipo um losanguinho Um losanguinho Aqui atrás, ó Cadê o losanguinho? Ah, aqui, ó Cadê? Aí você atira, ele abre as portas Agora faz sentido Ah, saquei Aff, errei o pulo de novo Opa, foi mal Não tinha, não tinha te visto que estava perto de mim Sem bala Cara, mas a quantidade de vezes que eu erro esse soco, mano Não tá de sacanagem, velho Carrega Aí eu vou usar É Ei, tá muito Estamos juntos Caraca, mano Precisava fazer uma tempestade de gelo É, mano, blizzards O gelinho é muito bom O Osiris não tá sabendo lidar com a situação Mas não sei como podemos ajudar Mais uma viagem daquela, hein Acho que esse elevador gravitacional Vai nos levar direto ao máximo Parece que a gente tá indo a cada hora com um lugar, né? Você superou todos os obstáculos até aqui, guardião Não desista agora Legal a hora que ele te expulsa, né? Ah, se te cospe fora Olha só Quase que eu fui Meio louco, cara Carlos é frio A porta Acabou de se abrir pra gente Estou com um mau pressentimento Cuidado Hum, cenário Caramba, parece uma mistura de estrutura Vex Com estrutura Cabal do Kalos Aquele monumento deve ser mais radiado Não parece uma mistura da escuridão Não tem como não ser Ele tá irradiando energia da luz Ai, não Finalmente você chegou, Bart Bem-vindo a este teste de força Infelizmente Não tenho riquezas para me dar A dublagem do jogo é muito boa É Isso é outra coisa legal O jogo é sempre dublado E é boa, hein? A dublagem é boa É muito boa Você veio atrás desta singela Buxa em canga É o mais simplório dos presentes Buxa debaixo de mim Uma mísera amostra do poder de ela Quebrar isso aqui Você pode ganhar muitos outros presentes Basta se unir a nós Tempo de temporada nível 2 É, a galera guarda contrato, pessoal Mas eu não guardo também, não Mas o pessoal guarda Pega rapidinho os níveis Acelera um pouco o farm As estruturas são muito grandiosas, né? Eu fico olhando assim Caraca, mano Tudo muito grandioso Tudo pra caramba Ficamos em cada lugar? Qual é que é? É, então Vocês foram pra lá e eu fui Aí vocês voltaram e eu voltei Eu vou lá, eu vou lá Vou carregar isso aqui Tá carregando Dá pra ter o loading no chão agora Aí, ó Foi, foi Tem uma bolotinha lá agora Só que eu acho que eu fui pro lado errado É isso Quem caiu? Eu caí Tem que reviver aí, né? Eu volto também Eita Deixa eu reviver alguém aqui Enquanto eu tô bem Não consegui Meu Deus Peguei a bolota Peraí A bolota é pra pôr onde? Eu acho que é lá no outro lado Lá no outro lado Vou pegar um aqui também Naquela Ande é que tá marcado ali, ó? Isso Depositar onde tá os dois ângulos Tentar depositar aqui Nossa Botei um Você é Ai, tomei Peraí Agora vamos ver se você valeu todo o meu expulso Coloquei uma também Ah, mano Piscione vagabundo Tu aguenta dez segundinho Estou imuerto 22 Boa, Everson Tá voltando aí, Funk? Boa Boa Caraca, maluco Todo de bicho Ah, meu Deus Me matei Essa vez eu caí Peraí Não foi nenhum bicho Tô perto dele aqui Pelo chão 20 segundos Vai dar boa Foi, foi Ficou gay Imagina isso aqui no hard Não, eu que tô sendo nubão mesmo Tô desenferrujando Tá difícil, não tá fácil não Outra arma malia da treva De onde eu não veio? Ué Nossa Oh boy Boa Agora sim o jogo começa Opa Opa, voltou Opa, voltou Nossa subcasse Uhul Voltou Voltou? Voltou Ah, mas por que eu tenho que pegar ela? Peraí A minha não voltou não Não? Não Ó, tô apertando a rir Tá aqui ó O negocinho ó Ai, tomei Mano, eu vou morrer muito com isso Nossa, eu não peguei Mano Tá onde, gente? O bagulho é? Tipo, é o... Eu vou morrer muito com essa subclass, cara Cadê, Funk? É o bagulho pra pegar o... É um negocinho verde que tá flutuando em algum lugar aí Um verde que tá flutuando Aqui, achei, achei, achei Boa Nossa, eu tava... Rio cego total aqui Guardião Homem-Aranha, cê viu? Nossa, eu errei tudo Mal aproveitei a minha Eu acho que agora vai ficar pra você, eu acho Eu acho Não, eu digo assim Eu mal aproveitei assim No sentido que eu não... Eu matei nenhum bicho agora Ah, tá, tá, tá Bora Certeiro Ih, de novo De novo não De novo, mano Ih, justo agora O jogo, ele te dá um pouquinho pra você brincar e já atira de novo, cara Ops Tomei um pisaço É que esse bicho tá muito forte E ele tá com o escudo, não tá? Tá, tá muito forte É, eu tenho que pegar uma bolinha e lançar nele, cipá Eu fui lançar nele e morri É Onde tá essa bolinha? É as verdinhas, né? É a bolinha verdinha Calma aí, estou recebendo uma transmissão É que pra mim não tem É um conjunto de condenadas dentro desta arena? Como é que o bicho tá imune, mano? Tá, mano Ó, surgiu um negócio lá agora Ah, eu vou lá Cadê? Lá do outro lado Tô aqui Você vai lá? Vou Esse é todo o seu poder Mano, apertei o bagulho de bate-papo aqui, sabe onde tira, Evers? Não É o... A seta? Uma das setas, é esse, é O meu é desligado direto, mas você quer ver, ó Conseguiu tirar? Não É apertado, tipo, apertado Ah, saiu, 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 saiu Saiu? Boa Isso Ou então depois pode se ligar de vez em configuração lá Boa Guardião Um dia sua imprudência será o seu fim Mas não será hoje Tá, pera aí, cabal Ih, ó Debulhadeira da Imperatriz Está aqui para me decepcionar uma última vez Tem aqui, ó, um negócio pra gente ir aqui também, ó É, é que a gente tem que fugir, né? É Arregão Ele já tá de saída, é Legal Ih, ó Tem veículo aqui, hein? Pode puxar Da outra vez que não chegamos a tempo Carlos conseguiu uma posse no véu Caraca, foi Correndo essas máculas aqui Porfê minha vassoura Caraca, isso aqui dá pra fazer uma corrida de pardal tranquilo Total Opa Foi só falar, foi só falar Não volta, não Volta, não Opa Eita Calma aí, amigão Tomei também, fi Só vai, gente, só vai My fuck, a gente acredita em você Ah, a fassourinha toma menos dano Só vai Vai, mora, coi Essa música épica de fuga Conseguimos Conseguimos, agora Conseguimos Somos muito bons Uhul Nossa senhora Nossa senhora Eu só morri pra ter a ideia de uma visão panorâmica de outra tela, gente Isso aí E aí eu queria ver um pouco da vassoura, então Não acredite nesta farsa Calos não é mais um imperador todo poderoso E sim algo muito mais perigoso Uma fera faminta e desesperada Antes era ele quem comandava o império cabal e suas riquezas e quem os consumia Hum Ele dizia que o prazer era seu propósito e força E se preocupar com decretos e inimigos era fraqueza Mas nos olhos dele Eu via Medo De que seus deleites logo chegariam ao fim Nem se deu conta da insurreição de Otidici Eu devia tê-lo matado Mas considerei o exílio mais adequado Pensei que ele seria reduzido a nada no vazio do espaço Porém Ele vislumbrou algo mais A oportunidade de se tornar o que jamais for antes Como uma besta bélica farejando sangue Ele foi atrás dessa chance Abandonando honra E razão Estava disposto a sacrificar qualquer coisa pela própria salvação E quando a testemunha finalmente o procurou Calos enfrentou aquilo que sempre temeu Se não for detido Ele certamente trará o fim para todos nós O impacto do demônio É basicamente isso Legal animaçãozinha ali estilo Desenho ali, show de bola O Destiny, as vezes ele faltava isso Tipo assim, explicar mais o lore no jogo, sabe? Legal que nessa DLC eles estão Ajuda muito, é Implementando Eles começaram a fazer isso já na última expansão do primeiro Destiny Na verdade E foi ficando cada vez melhor Eles estão se aprofundando mais nisso Porque o lore do Destiny, gente, é um negócio gigante Se você for um pouco mais a fundo Tem muito lore, muito, muito, muito Nossa, tem leitura Tem muita leitura Só que assim, não é tão explicado em game, né? No próprio jogo E parece que eles estão cada vez mais explicando Para dar um contexto geral Você conhecer melhor os personagens Pô, eu acho isso muito da hora Galera, para essa Primeira gameplay aí Prazerzão ter jogado com vocês aí Valeu demais Pela companhia nesta gameplay Eu que agradeço Só os viciados em Destiny Ou os ex-viciados que estão sendo atraídos de volta É, exatamente Só os estilosos, roupinhas lindas, maravilhosas Não, cara, é aquele negócio É um bom momento para você voltar para o Destiny Porque tem muita coisa nova Você consegue voltar Tipo, a gente voltou aqui A gente estava na luz base da DLC, né? Então você pode vir do jeito que você estiver Com seu titã, com seu arcano, seu caçador feio Com equipamento atrasado Que você vai chegar e vai conseguir jogar de boa, né? Bem tranquilo É, todo início de expansão É uma chance legal, assim De voltar sem ficar tão perdido Porque, aliás, talvez tu fique perdido com tanta coisa nova Mas todo mundo está assim também, não é? Daí, tipo, não é só tudo, tá ligado? Os veteranos também, sabe? É, tem crossplay, né? É, tem crossplay Vocês estão no console, né? A gente está no PlayStation 5 e você está no PC, né? Isso também é muito da hora ressaltar Você pode jogar... Tipo, antigamente tinha essa barreira, né? Ah, tem que ter todo mundo no mesmo console e tal Agora tem crossplatform Então todo mundo pode jogar junto Tranquilamente É, o matchmaking desse jogo é fantástico, cara Sim, demais E se você tiver um Everson Que é um cara que está jogando desde sempre aí É bom que vai te ajudar Vai te dar uma guiada de repente Alguma coisa que você perdeu Inclusive, gente, recomendo bastante Quem curte Destiny no canal do Everson Um cara que joga sempre O cara manja muito, conhece de tudo Leva muita gente para o farol, inclusive Ele tem sempre esse... Ah, isso é bom, hein? É muito massa E é isso então, gente Valeu para vocês aí A gente vai indo É nóis Falou! Tchau, tchau!